Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Será realizada nesta sexta-feira, 17 de novembro, a sexta rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Pela categoria Feminino, as gurias da MBL enfrentarão a equipe Fênix e a equipe Independente Centinelli enfrentará a equipe do CFC. Pela categoria Força Livre, a equipe Nacional enfrentará a equipe Barça em Lona e a equipe Norsul contra a equipe MBL. E pela categoria Veterano, o confronto será entre as equipes Juvenil A contra a equipe Sertão Santana. A sexta rodada ocorre nesta sexta-feira, 17 de novembro, a partir das 18h no Ginásio de Esportes da ABB.